Olá, para você que nos acompanha, meu nome é Leôncio Silva e agora você confere mais uma agenda de eventos e serviços online da UFG. O grupo de estudos Tecnologia da Arquitetura para Ciências Agrárias está com as inscrições abertas para Iniciação Científica para estudantes dos cursos de Ciências Agrárias, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Ambiental. Os integrantes terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos acadêmicos e científicos, além de participar de atividades como simpósios, palestras e experimentos. As inscrições ocorrem até o dia 25 e são realizadas via formulário que está disponível no site da UFG. E o Campus Goiás está promovendo o primeiro Festival Poético de Vila Boa, Poesias em Tempo de Quarentena. O evento tem como objetivo um incentivo à produção literária e será aberto à comunidade em geral. O período de inscrição vai até o dia 25 de maio e está sendo realizado por formulário disponível no site da UFG. Vale ressaltar que os poemas precisam ser inéditos e de autoria própria. E também haverá premiação para os três primeiros lugares. Fique atento e aproveite a oportunidade. E começaram na última sexta-feira as inscrições para o projeto de extensão Nós por Nós, Oficina de Formação de Lideranças Indígenas no Contexto Acadêmico. Estudantes da graduação e da pós-graduação podem participar das oficinas que pretende discutir a manutenção das políticas afirmativas para os povos indígenas na universidade. O processo de inscrição vai até o dia 23 de abril e pode ser realizado no site da UFG. Por hoje é só. Aproveite as dicas de programação que nós temos hoje e, se puder, fique em casa. Até mais! Música 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 Música